O deputado João Fernando Coutinho, do PSB de Pernambuco. Senhor presidente, dessa sessão, deputado Luiz Lauro Filho, quero inicialmente cumprimentar a Vossa Excelência e parabenizá-lo pela brilhante iniciativa de fazer essa homenagem justa e oportuna nesse momento de reflexão que o país vive ao nosso saudoso e eterno líder Eduardo Campos. Quero cumprimentar todos aqui da mesa, as pessoas da nossa querida Renata Campos e toda a família Campos e mãe do homenageado, dona Ana Reis, nossa ministra do Tribunal de Contas da União. Cumprimentando também João, Maria Eduarda, Pedro, José, que ali está também treinando nessa bancada e o pequeno Miguel, que trazem uma grande esperança para todos nós na medida em que a união dessa família, a família Reis e a família Campos, nos faz termos a certeza que temos que continuar adiante nos sonhos e com grande legado deixado desse grande exemplo de homem público, cidadão e pai de família que foi Eduardo. Quero cumprimentar o governador Paulo Câmara, o prefeito Geraldo Júlio e seus nomes, juntamente com o presidente nacional do nosso partido, nosso querido Carlos Siqueira. Cumprimentar todas as lideranças partidárias aqui, também fazendo uma menção especial aos ex-governadores que vieram prestigiar esse ato, o ex-governador João Lira, que junto com Eduardo criou um novo tempo na política pernambucana. Quero saudar os deputados estaduais de Pernambuco, do meu estado, da nossa representação da Assembleia Legislativa aqui presente, nas pessoas do presidente da Assembleia Guilherme Uchoa, da deputada Raquel Lira, o deputado Francis Mar Ponte, o deputado Diogo Moraes, o deputado Lula Cabral. E rapidamente, eu não estava nem inscrito para falar, mas fiz essa solicitação porque Eduardo teve um papel determinante no meu ingresso na vida pública. aos 22 anos de idade, ainda na Universidade Federal, cursando curso de administração, ele me convocava para entrar no embate político e ali dava início a uma caminhada e onde me tornei deputado estadual mais jovem daquela legislatura em 2002, iniciando o mandato em 2003. Depois, em 2005, com a perda de outro grande homem brasileiro e exemplo de todos nós, Miguel Arraes, começamos a estruturar o Partido Socialista Brasileiro através da Agenda 40, que culminou na expressiva vitória em 2006, naquele embate eleitoral tão duro que Eduardo vencia as eleições e iniciava esse novo tempo no nosso estado de Pernambuco. Pernambuco cresceu, se desenvolveu. Para concluir, Sr. Presidente, a partir da experiência que Eduardo implantou, colocando medidas da gestão privada no serviço público, visando, sobretudo, otimizar a aplicação dos recursos públicos e fazendo com que a eficiência fosse marca da sua gestão. Homem público de rara sensibilidade, de poder ouvir, escutar e juntar os bons para apresentar medidas que pudessem melhorar o estado. E, recentemente, todos nós sabíamos do potencial que tinha e tínhamos uma certeza dentro de nossos corações, todos os socialistas, que Eduardo hoje certamente estaria brilhando se aqui estivesse. Na sua ausência, fica esse legado, essa experiência e um recado para que todos nós possamos continuar a seguir essa trajetória, honrando esse legado e não desistir do nosso país. Muito obrigado e que Deus abençoe a família Campos, a família Reis.